Tem uma coisinha aqui. É o seguinte. Notícia aí da IGN Brasil. O ex-desenvolvedor da Nintendo expõe problema preocupante de Power World para a indústria de games. Esses são dois nomes que intimamente são relacionados com frequência. Inclusive o ex-desenvolvedor da empresa Stephen Mortdog Mortimer expressou a sua opinião sobre Power World e o possível impacto dos jogos. O cara tem 11 anos de experiência na Nintendo e tem trabalhos com Mario Donkey Kong e Minion Mario Friends. Atualmente é a cabeça por trás de Teamfight Tactics. Olha aí. O cara trabalhando no Teamfight Tactics, cara. Nem sei quem é esse mano. Com 8 anos como chefe do jogo da Riot Games. Em relação ao Power World, Mortdog disse que é um jogo muito bom, mas que retirou grandes partes. Cerca de 70% dos jogos existentes e depois apenas adicionou algo extra por cima. Até aí sem novidade, né? Uma porrada de jogo faz isso. Atualmente é o que mais jogos, inclusive jogos de empresa AAA, também fazem. Até aí, tudo bem. O que ele tem a dizer sobre o Power World? De partir do ponto que jogos de sucesso resgatam partes existentes de seus próprios games ou de outros. Outros elementos de Zelda aparecem em títulos mais antigos da franquia e alteraram elementos individuais apenas parcialmente e seletivamente. Certas empresas de jogos copiaram e caminharam pela tendência atual, como Street Fighter 2 nos anos 90 e outros títulos que seguiram pelo mesmo caminho, como Mortal Kombat, e tornaram-se marcas próprias e fortes. Tudo isso é completamente normal e saudável. O desenvolvimento é difícil e o objetivo é criar bons jogos. Beleza, teve mesmo esse boom aí dos anos 90, inclusive até para consoles, né? Joguinhos de Nintendo e joguinhos de Mega Drive, o que tinha de repetição de jogo era o real, assim. Basicamente você tinha ali 10 tipos de jogos e, sei lá, 80% dos jogos eram jogos de plataforma, né? E os jogos de luta também. Tudo copiado do Street Fighter 2, basicamente, né? Inspirado e inspirado. Não pode falar copiado. Faz mal. Faz mal para a saúde. Beleza, o problema é que o Power World é tão bem sucedido que poderia agora servir de modelo para futuras replicações deste método de trabalho. No caso, os estúdios sempre iriam para onde está o dinheiro. E como um jogo que usa amplamente peças existentes e tão bem sucedido é tão bem sucedido pode se tornar uma norma para jogos pegarem conceitos funcionais de outros jogos e apenas adicionarem uma parte por cima. Tá. Uma novidade. Os jogos já fazem isso hoje. É isso que 90% dos jogos faz atualmente, né? O que a gente realmente vê aí de questão de alguma novidade ou outra é mais a questão visual, mais a questão gráfica. E algumas mecânicas que, geralmente, é jogo indie que traz essas novas mecânicas, né? Jogo indie é que arrisca mais. Jogos AAA geralmente não arriscam muita coisa. Eles só copiam as fórmulas que deram certo para eles no passado. E acrescentam uma coisa ou outra. Então, sem novidade aqui, né? Não tem motivo de preocupação. Já acontece há anos na indústria. O Hot Dog faz uma diferença clara. Primeiro, se você copia um jogo e inicia o produto do zero ou caso tenha um código existente e o altera. Aí, nesse caso, a gente está falando de plágio, não de inspiração, né? A gente está falando de roubo de código. É outra coisa. A introdução ao Power World parece suspeitamente com a introdução ao último jogo dos desenvolvedores do Power World. Craftopia. Craftopia é um bom jogo, tá? Fala mal de Craftopia, não. Infelizmente foi abandonado, né? Mas é um bom jogo. Um trabalho feito do zero é um projeto difícil e real. Mesmo que seja uma cópia. Mas, mano, o trampo dos caras foi feito do zero, cara. Eles estão há cinco anos desenvolvendo essa bagaça aí. Não é de agora. O pessoal está achando que o negócio é de agora. Não, estão aí há anos já apresentando o projeto. Procurando investidores, fazendo o negócio todo. É só porque agora entrou em Early Access e o pessoal está achando que eles estão desenvolvendo a parada faz três meses. Mas não é. De enquanto eu exagerei, mas tem uns três anos aí que eles estão desenvolvendo esse negócio já. Tem bastante tempo que a gente está sabendo desse projeto. Se você tiver o código fonte e apenas colocar uma nova capa nele, é muito fácil. E isso é o que as empresas fazem hoje. Vê aí esse bando de Assassin's Creed que tem por aí, né? Se você apenas disser, obrigado Nintendo por isso, agora é meu e vou colocar algo em cima, é um pouco estranho. Diz o desenvolvedor. Tá. Mas até onde me consta, eles não pegaram o código da Nintendo, né? Você pode falar assim, ah, os bichos são inspirados, são muito parecidos, são muito igualzinhos aos do Pokémon. Beleza. Concordo. Eu acho que eles podiam fazer uns bichinhos um pouco mais diferentes. Podiam. Mas é lógico que eles estão querendo surfar nesse hype aí também, né? De fazer os bichos mais possível parecidos aí com Pokémon e Digimon, porque eles sabem que existe essa demanda. Muita gente queria ver esse jogo. Muita gente queria ver os Pokémonzinhos com armas aí, ou no mínimo, minimamente um MMO decente, ou um jogo de grupo, né? Um jogo onde você pode jogar multiplayer decente sobre Pokémon. E infelizmente muita gente não teve esse jogo. Então essa empresa veio aqui e trouxe esse jogo aí que sim, é uma inovação, perto do que se estava esperando. Sim, tinha demanda e sim, o povo queria e fez o sucesso que fez. Então, esse Mortidog aqui está viajando na maionese. No entanto, o Mortidog admite que o extra apresentado pelo jogo é muito bom e torna o PowerD divertido. Mas o desenvolvedor tema que o projeto da Pocket Pair também possa estabelecer uma tendência negativa nos jogos. Bom, eu não sei como que isso geraria uma tendência negativa nos jogos. Eu acho que vai gerar a tendência de que sim, vai ter vários jogos que vão sair inspirados em outros. Mas cara, isso é uma coisa que já tem inclusive na indústria chinesa há muito tempo, muito, muito tempo. Jogos mobile, inclusive, tem muitos jogos que saem uns iguaizinhos aos outros, né? E sinceramente não é um grande problema não. Pelo menos não para nós consumidores. É um problema aí para as indústrias aí, né? Para o pessoal aí do desenvolvimento aí, que às vezes faz um jogo e vê que o outro foi, entre aspas, copiado. Ou descaradamente copiado, sem as aspas mesmo. Aí isso sim é um problema. Mas para a gente que consome aqui, tudo de boa. Eu quero uns 20 pokémon aí, cara. Faz mais pokémon para nós aí. Com arma sem arma, no espaço, no tempo, no deserto, sei lá, em outro universo. Quero mais. Obrigado. 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 Obrigado.